Tá recusando presente, véi! Com tanto carinho... Mano, não tá recusando! Ela comprou com tanto carinho pra você recusar? Olha! Recoçou o meu! Olá, meu salveço aqui com vocês! Eu sou Lestão Ruiz e esse é mais um vídeo aqui no canal. Galera, o vídeo de hoje é o seguinte... Hoje é o aniversário da Ana Júlia. Pra quem não conhece a Ana Júlia, ela é a minha melhor amiga de 4 anos. E hoje, dia 15, é o aniversário dela. E eu tô aqui com o Pedro, com mais alguma galera aqui no shopping também. Porque a gente veio comprar algumas coisas pra Ana e veio mostrar aqui também. Gente, eu decidi que eu vou comprar um presente pra Ana aqui no shopping mesmo. Porque eu não sabia ideia de comprar pra ela. Então, vim aqui no shopping, vim comprar um presente pra Ana. A Ana tá aqui comigo também. Mas eu falei pra ela que eu ia dar uma rodadinha aqui com o Pedro. Pra gente ver algumas coisas. E aproveitando, já comprei uma roupinha aqui pra mim no shopping já. Gente, o que eu tava pensando? Como hoje é o aniversário da Ana, eu queria dar um presente sim. Eu quero dar um presente pra ela. Mas antes de dar um presente pra ela, eu vou trolar a Ana. Eu vou pegar um pod e vou colocar dentro de uma caixa e vou entregar pra Ana. Eu vou falar, Ana, esse é o seu presente. Ela vai ficar muito brava comigo. O Pedro quiser sobre isso. Mano, eu acho que ela vai ficar em choque, hein? É lógico que ela vai ficar. Ela não gosta das coisas, ela vai estranhar muito. Mano, do nada, ela vai ver essa caixinha, gente. Essa caixinha não tem nada. Não sei se vocês podem ver. Nossa, mas nem pra ver essa caixa de pod. Ah, não, parece sim. Não, é lógico que parece sim. Gente, eu vou pegar essa caixinha, eu vou colocar dentro de uma caixa. Mas, ó, não tem nada aqui, ó. Aí eu vou falar pra ela abrir e ela vai ver que não tem nada. Tipo, ó, não tem nada aqui dentro. Mas enfim, gente, eu vou colocar isso aqui numa caixa. E vamos ver no que vai dar. Depois eu vou comprar o presente dela. Eu vou falar, Ana, escolhe o que você quiser. E é isso, gente. Já vai deixar muito seu like. Se inscreva no canal se vocês não estão inscritos ainda. E deixa ideias de mais trollagens. Porque eu adoro trollagens essa menina. E como é hoje o aniversário dela, não podia faltar uma trollagem, né, Pedro? Com certeza, né? Trollamos sempre, vida de youtuber. Então, gente, é isso. Vou tentar achar a Ana agora. Vou ligar pra ela, perguntar onde ela tá. E vou mostrar o presente novo dela, entre aspas. Gente, eles são bem ali. Fala! Ai, tô gravando. Feliz aniversário. Obrigada, gente. Catorizou. Catorizou, né? Tá velha já. Tá muito velha. Para por aí, já. Coitado. Ei, seguinte. Hoje é seu aniversário. E eu preciso o quê? Não, eu não comprei nada pra você. Eu nem queria comprar. Não. Não comprei nada, não. Não comprei nada. Mas, em que, Augusto, em que ele precisa falar com você. Eu tô pensando em trolar a Ana. Eu vou dar um presente pra ela, sim. Só que eu vou trolar ela antes. Vou dar um post pra ela de presente. A Ana fica muito brava. Mas eu depois, eu acho que vou comprar... Porque ela tava comentando pra mim que ela queria muito um tênis. Aquele dia que a gente foi no shopping, né? Que ela tava vendo a vitrine. Aham. Ela falou que queria um tênis da Vans, né? Ah, eu acho que vou dar um tênis. Vamos ver um tênis. Vamos ver, vamos ver. Galera, a gente tava andando por aqui. A gente achou uma loja de tênis. Tem vários modelos de Vans. É, também acho que vai ter um tênis que ela queira aqui. Porque ela falou pra mim que a gente... Ela queria um tênis sem cadarço, alguma coisa assim. Esse aqui, ó. É, eu acho que era esse tênis mesmo, ó. Aquele ali, nossa, vai combinar muito com ela. Ela tá mais baixa. Na verdade, vamos dar uma olhadinha. Porque ela falou do Infini Pion, mas eu acho que ele tá em falta nas lojas. Então, gente, vamos entrar nessa loja pra ver se tem o tênis dela. Aí, no momento que ter o número dela e ver se tá tudo certinho, eu vou comprar esse tênis pra ela. E vou colocar depois o pódio dentro dessa caixa. Galera, a gente viu esse tênis aqui. Esse é o tênis que ela quer, né? É. Esse tênis, gente, é muito bonito. É muito a cara dela. Ela queria esse tênis mesmo. Tipo, tá da Vans. É desse jeitinho que ela quer. Mano, assim, muito lindo daí. Eu tava em dúvida aí entre esse e esse, mas esse aqui não tem o preto. O preto, nossa, o tênis preto, nossa senhora, o preto desse é lindo. Mas esse rossinho também é lindo, hein? Vou pegar o rosa. Eu acho. Mas eu acho que é o preto. Então, o que você vai dar pra ela, hein? Pô, ela calça... Que número? 35 ou 35? E agora não lembro. Eu acho que essa forma de tênis aqui é tênis grande. É com 35, qualquer coisa ela troca. Melhor? É, dá pra fazer troca também, mas, gente, Eu acho que eu vou pegar esse tênis mesmo. Ai, bem, que é muito nervosa. Não sei o que ela vai falar do coli, velho. Não sei, não sei. Mas vamos lá. Galera, é o seguinte. Eu pedi pra mulher aqui pegar a caixa pra gente dar uma olhadinha como que é. Ó. Me ajuda aqui, Augusta. Gente, que tênis lindo. Esse é o 5, né? Ah, eu acho que é o 5. Eu pedi o 5. É o 5. Gente, que tênis lindo. Eu acho que eu vou pegar esse aqui mesmo pra ela. Acho que ela vai gostar bastante. Tem tênis aqui no sorte pra nós. É verdade. Tá tudo número maior. O pé dela é mó pequenininho. Senhor, a Nadine já tem um pé de moço. Literalmente. De princesa. Tá vendo a minha mão quase. Não, quase nada. Meu Deus. Mãozinha, hein? Pra Nadine ou pra filha dela? Então, tipo isso. Mó pé pequeno. Coloca a mão. Ó, tá quase o mundo verde. Jesus. Nossa. Mas enfim, gente. Eu acho que eu vou pegar esse tênis mesmo. Eu vou colocar o pod dentro dessa caixa. E eu vou tirar o tênis. Depois mostrar o tênis pra ela. Mas enfim, gente. Tô muito nervosa o que ela pode falar. Porque eu acho que ela vai odiar recebendo o pod. E o pod não tem nada. É só uma caixinha de pod, sabe? A mãe dela, hein? A sua mãe dela sempre ela mata eu. Mas enfim, gente. Eu vou pagar aqui. Eu vou tirar os tênis. E eu vou colocar aquela caixinha de pod pra vocês. Depois eu vou querer ver a reação dela. Ela fica muito brava comigo. Mas depois eu acho que vai ficar muito feliz comigo. Então é isso, gente. Eu vou pagar aqui e já volto com vocês. E galera, a gente já apagou o tênis agora. Agora a gente vai tirar todos esses negócios aqui. Vai colocar essa caixinha de pod aqui. Que não tem nada. Eu acho que ela... Coloca aqui no meio. Porque ela vai abrir, tipo, mó... Sabe o que deixa aqui no meio? Porque ela vai mó achando que tem um tênis. É verdade. E aí faz tipo assim. Não abre, não aperta. Faz tipo assim, ó. Então é isso, galera. A gente deixou a caixinha bem embaixo pra ela ficar procurando. E é isso. Vai dar tudo certo, eu acho. Depois. E cadê o tênis? Cadê o tênis? O tênis tá ali mesmo. Meu tênis tá muito leve mesmo. A gente colocou o tênis aqui dentro. Gente, o tênis tá aqui dentro. E é isso, meu. Vamos ver no que vai dar. Ai, tô nervosa. Tô muito nervosa. Mas enfim. Ela fica muito brava. Ela fica muito brava. Se prepara. Eu vou levar um papo dela. Mas enfim, gente. Bora lá que eu acho que ela tá esperando a gente. E ela mandou mensagem pra mim perguntando onde a gente tá já. A gente sumiu, a gente sumiu nem a vida e ela só saiu. Eu, o Pedro e o Augustinho só saiu. Eu pedi a ver a lista da loja aqui. Quando eu vim em casa. Ó, gente. A gente pegou essa sacolinha aqui com a moça. Ai, é isso. Tô nervosa, mas vai dar tudo certo. Gente, eles estão bem ali, ó. O que que eles estão fazendo? Puxando salário. Ah, ó. Ai, lindo. Ó. Surpresa. Olha, surpresa. Sério? Amei. Eu ganhei dois presentes. O que é isso que você ganhou? Eu ganhei com uma pessoa. Mas, ó. Eu acho que você vai gostar bastante, que é uma coisa que você queria muito, muito, muito. Olha, tem um glitter, né? Tá com glitter. Olha, tá leve, né? Tá leve. Não, mentira. Sei lá, o que que deve ter. Tá leve. Sério? Eu que escolhi. Mentira. Eu que escolhi, porque ela sempre falou pra mim. Mentira. Olha, antes de você falar. Tá leve. Não tá leve, não. Pode ser tonta. Você dá a impressão. É a impressão sua. Mas, ó. É um tênis sua. É um tênis que você falava muito, muito, muito que queria. Tá, eu falo. Tá aí. Não, você já falou muito, mas é um tênis que você falou recentemente. Pode abrir. Você é bruto, hein? Afinaria. Eu acho que era você uma filha de tênis. É tamanho o quê? Dois? É tamanho... Vai, acha aí. Tá aí dentro. O que é isso, Letícia? É seu presente. Como é seu presente? Aqui é seu presente. Não, é meu, Letícia. É seu. Tá, mas enfim, é o presente. Não, vai, leva. Não é o presente dela? É seu presente. É o que escolhi. Eu não sei o que escolhi. Nossa. Você não gosta de uva? Eu não. Eu não gosto nada desse negócio, não. Você não gosta de uva? Não, não. Ela tá recrutando o presente, véi. Com tanto carinho. Mano, não tá recusando. Ela comprou com tanto carinho pra você recusar? Olha. Eu não gosto disso, Letícia, você sabe? Não, mas você não pode casar isso. Dá pra comentar. Como eu não posso? Mas dinheiro, devolve, tem muita coisa. Foi caro. Mano, foi 10 reais. 100 reais. Olha, espera aí. É isso sim. Paguei 100 reais nessa bombinha ali. Ah, não. Não é meu, não. Não vai ser seu. Vai recusar o presente? Não, não. Então, você vai recusar o presente. E esse presente, você vai recusar também? Também. Esse aqui tá pesado. Essa é minha, né? Não, essa aqui é minha. Ah, essa aqui eu gostei. Gostou? Essa você queria? É. Esse é o outro. Não, mas aquele pote também era seu. Não é meu, não. Eu não. Tá, mas você achou do tênis. Eu acho que você queria muito. Não, você é muito lindo. Você vai lá. Vamos lá. Coloca aí. Não, nossa. A gente tava com duvido, brava. A gente tava com muito dúvida, entre 36 e 35. Só que essa forma aí é grande. Gente, ela tá colocando o tênis aqui já. Foi? Ah, ficou certinho. Ficou certinho? Ficou certinho. Vamos jogar na minha cena, que a gente não comente dar errado. Não, e é o menor, né? É, sim. A calçava... Olha, na calçava 36, mas a gente pegou 35. Porque assim, a gente vai ser um pouquinho grande esse tênis. Vocês são kids, tá? Vocês são kids, literalmente. Mas sério? Nossa, lógico que não. Claro que não. Não, mas eu não gostei dos presentes, mas desse aqui... Você gostou desse? Eu gostei, gente. Mas deixa eu te falar. Pedro, foi você que escolheu esse aqui também? Eu acho que foi. Você gostou ou não? Esse aqui eu gostei. Bate, bate. Não, eu que paguei, eu que fiz tudo antes de escolher. Não fez nada não, mentirosa. Para de mentir. Esse eu gostei. Esse aqui é pronto. Mas Ana, deixa eu te falar. O quê? Eu tô brava ainda. O pódio era trollagem, você sabe. E depois eu te dei um presente. Você gostou? Eu fiquei brava, porque... Você não usa isso? Você sabe que eu não gosto de desistar isso, minha família não gosta? Eu tava querendo aqui atrás. Que meus pais não gostam, minha família... Até que meu irmão já tem 30 anos e ele respeita a mãe. Se a mãe não gosta e nem ele gosta. Não, mas eu só fiz isso pra te trollar mesmo, porque eu sabia que você não ia gostar. Eu sabia que você não ia gostar. Eu tava rendendo nervosa, porque eu falei, Vanzi, é o que eu queria. Daí eu falei, não, não. Nossa, eu tô brava. O plano deu certo, trollagem com sucesso. E deu tudo certo. Não vai, eu te dei um presente. Você esquecei. Por quê? Passou meu aniversário, ela não deu um presente. Ai, eu esqueci. E ela quer Pandora ainda de presente de 15, tá? Ela vai ver a Pandora que eu vou dar pra ela. Gente, eu tô dando um treto aqui, porque eu dei um presente pra um, não dei presente pra outro. Mas, Ana, gostou do seu presente? Eu também, meu presente. Essa parte eu não sei, né? Essa parte você gostou? Mas depois vai na colagem, só. Tá bom, não. Ficou tranquilo, mas ficou bem bonita. O que foi? Você acha daquele diferente lá? O que ele tá fazendo? 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 Ô, não, nego, nego, nego. Gente, não, meu short, tira daí. Você tira da sacola. Você tá servindo? Você tirou. Não, nego. O que você tá fazendo? O Júlio, tira. Ele serve. Você botou de... Bota pro Banearo, bota pro Banearo. Não, vai servir. Meu, é couro isso. Parece que eu vou usar ele. Ai, parece que eu gostei. Deixa eu ver, vira. É a rotinha. Ai, a pontinha. Eu acho que eu perdi o meu short. Eu acho que eu perdi o seu short. Eu vou apertar o Zip. Mas vai durar? Vai não. Ô, certinho. Certinho. Mas tá bom, pode tirar já. Ó. Nossa, durinha. Curti. Vou usar. Ah, vou usar. Mas enfim, gente. Já deu presente pra Ana. Ela gostou muito. Ana, feliz aniversário pra você. Te amo muito. Eu sei que você tá vendo esse vídeo. Ó. Aproveita muito o seu dia. Ela te ama. Mas enfim, gente. Vou deixar esse vídeo pra aqui. Espero muito que tenham gostado. Então eu acho que o sucesso deu tudo certo hoje. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Ih, tá tirando meus shorts. Bom mesmo. Rasgou nada, não. Bom mesmo. You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly